Eita porra, meu porra Olha como é que foi isso aí mesmo Ô meu, tô em live, para aí, para aí Porra, deixa eu mutar aqui Eita porra Eita porra Eita porra, meu porra Eita porra, meu porra Eita porra, meu porra Eita porra, meu porra Eita porra E aí Alô, alô, alô Salve, salve, salve... O que que eu tenho aqui, balançando o mic muito? 알아 vindo na direção? não agora 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 mesmo exatamente agora não trava não viado não tem o próprio não entrou não até agora não cadê o gol? oxi tá na sala não? não mano carada ai complica pouco ai complica pouco por é que hoje é diário pra pé é é o entorno um carai dá pra levar 4 e vocês qual eu levo de 4 e vocês que isso como tu vai e tu leva a cair né oh rapaz bora uma postada viu você é bipolar demais louco olha isso eu não entendo louco no avião tava com 60 fps ai eu caio na partida com 90 ai eu boto pra gravar com 10 fps ai transmitindo fazendo live 90 gravado que maluco até parou de falar agora vai tá jogando porra muito o cara muito o cara não cara ai cara ai cara ai louco eu tô lagado eu tô lagado foi tu que atirou eu tô lagado viado pera ai deixa eu desconectar do discord pera ai deixa eu desconectar do discord porra alô alô um cara só que vocês viram eu não sei foi o que atirou e marcou sim 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 o cara caiu agora tava ai nesse galpão ai da frente ai eu foda que eu não vi mais é porque eu fui resolver o bagulho do discord porra eu só vi um luco só vi um tava caindo agora só que ele desceu tem que dar pra negativa luco eu acho não sei ele caiu muito 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 atrasado de repente pegou morro também é não sei eu não vi não porra cuida ai eu não posso ser preso com isso eu fico quieto chame a douche em do bss é do que né tem tombos lá atrás com a mão de trás ali a criança era lelete luco eu penso que você sendo que você ia trabalhar não trabalha acabou errando sei lá algo mais estranho luco ela pediu eu preciso ajudar ela a baixar o bagulho ai vocês ajudou ela sumiu não tinha que ter ajudado não porra ta maluco caralho não é nem questão de não ter ajudado o bagulho aqui o bagulho é o bagulho nada a ver luco sumir assim quem faz isso rapaz eu não vou falar que que eu nunca passei por muita depressão mano vou falar posteira mas a pressão da pessoa que tem mente fraca psicológico baixo não sei lá o bagulho é doença o bagulho é doença depressão ai mora animar o bagulho ai mora animar calma focar no jogo ai pra mim é vez inteira assim como esse que vem pra besteira pra mim pra mim também sei lá o bagulho vai de cada um luco bagulho né depressão se for assim ou porra o que eu já passei era pra mim tá não era pra mim tá vivo não luco ai eu eu já sofri pra carai eu já sofri não era pra mim tá vivo não tá cheio de corte na corte o bagulho é fácil pra ninguém não luco vai da genética do cara luco não é porque você não é porque você cê tá sofrendo ali em momentos cara da festa cara da festa cara da festa cara da festa pra numa coisa na lojinha uma lojinha aqui? ahn tá pra deitar não? não sei eu vi passando eu não comprando eu acho tá no no skip da do celeiro também tem skip do celeiro tem bateu foi skip tô vendo tô vendo garagem umas passou luco tá na casa ai desandar skip skip do celeiro viado cuidado pegar a costa sua ai pela esquerda tá de alto tá de baixo eu quero um cover pega suas costas tu viu tem cara com o cei do caso desandar vou passar aqui luco passei um tiro esses skips deitou? comigo não 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 tem 3 peitos nele nossa eu tenho 2 aqui luco tá 2 indo comigo aqui 2 indo comigo aqui 2 indo comigo aqui e coito no recoil talvez não pra nós ó o pai tá passando lá atrás ó passou o quadro de zanar a mão tem outro squadinho chegar no costa e aí tem outro squad tem outro squad mas que bom de recoil de recoil a gente ta ouvindo negativa negativa ai ó eu tô ligado também vem 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 eu tô na casa de madeira lá três dois caras não é dois quadros nem conversa tá ligado vou pegar morro então logo bora pegar esse kit aqui tem que ser errado que tem o cara de target essa munição aqui e aí a gente troca a gente trocando aqui ó a gente não acha eu acho que é voltação nova a gente foi tão é mesmo que não é O cara aqui sozinho, dois caras aqui sozinho eu acho. Só sobe o morro, só sobe o morro. Nasceca, nasceca. Eita. Sobe o morro, vai. Sou sem gel. Pega o plano negativo aqui, venha. Cadê o Will? Tá debaixo. Espera por onde eu vim aqui. Sem gel agora, foi a morro. Não, eu não consegui me travar não, mano. Vai, mano, vai, mano. Ficou com três. Quer que eu drop em um, eu drop em um. Ah, logo, depois que eu fiz ontem eu desconfigurei minha placa de vídeo. Tá dando uns flash na tela aqui. Cheat. Tem que configurar de novo. Puta que pô. Tem que formatar o PC já olhando? Não. É, tem que formatar também, pegar um tempo. Formatar e instalar o Windows. Não é que eu formatei, logo. Só que eu apaguei os dados que o outro moleque tinha, tá ligado? Porque quando seu Windows 10, pra cê entrar nele, cê tem que ter um e-mail da Microsoft. Aí, aí tava tudo os dados do moleque, louco. Caralho. Aí eu só escolhi, tá ligado? Meio que formatou as configuração dele, mas não formatou o PC em si. Eu falei um pouco desse dele. Fale um pouco desse. Ah, deixou até o off aí. Impou os dados, tá ligado? Impou os dados. Não, ó. Excluí o dele e deixou o meu. Sai o Regi. Tá ligado. Tá ligado. É então. Tá ligado ou não, cara? Eu não sei se ele usava, louco. O bagulho em Seals eu acho que fica no PC. Pula. Essa aqui foi classificada pra segunda fase. Essa parte de terceira dia é 10 e do 15 as duas. Ixi, aqui ó. Não quis pegar não. Aonde? Pega um até 2 e meia. 2 e meia. 2 e meia. Ah, tá ficando mais cedo o bagulho, velho. Oxi. Muito bem, muito bem. Acabei de chegar na final 8 horas. Pegou um trampinho da hora agora. Pegou o quê? Pegou um trampinho da hora agora. Vamos parar com o curso. Ó o cara aqui embaixo, na casa de madeira. Já viu eu já. Tomei costas. Tomei desce de costas. Faz jazen pra mim. Jazen invertido, já invertido, já invertido. Tomei de baixo. O cara de baixo finalizou eu. O cara de baixo, viu? Sai daí. Sai daí eu. Mas sobe fazendo xe, ó. Não tem mais. Toma aí, bovinho. Se fosse só 40, viado. Eu já derrobei um, cara. Não, look. Mas é dois de squad. Ah, mas eu queria pegar minha kill. Eu queria só pegar a kill. Tu deitou, cara. Eu deitei um e dei 40 no outro. Ou eu dei 40 só. Eu dei 40 e deitei o cara. Por que meu bagulho tá travando, viado? Peraí, louco. Eu vou fazer um bagulhinho aqui rapidinho. Morreu. Eu queira e ai. Eu queira, tu deitou. Eu queira, tu.